Eu quero ouvir mais, põe aí o latino-americano Gente em ré, Guarino em ré, vamos lá Não acordo muito cedo Mas não fico preocupado Muita gente me censura E acha que eu estou errado Deus ajuda quem madruga Mas dormir não é pecado O apressado come cru E eu como mais descansado Quem sabe canta? Sou latino-americano Quem não tá me engano E nunca me engano Sou latino-americano E nunca me engano Teve uma época Que a situação na América Latina começou a ficar ridícula E eu comecei a cantar essa letra assim Fui latino-americano Mas vi que era engano Mas vi que era engano Fui latino-americano Mas vi que era engano Final de bolero Aê, ó Música é uma maravilha, né Porque você fala Guarino em ré Todo mundo entra Final de bolero Pronto, tá resolvido Até o Bira Não precisa nem ensaiar Bira tá bem, bicho Tá bem o Bira Lembro do tempo do seu pai Quando ele tocava o contrabaixo aqui no programa do Jô Olha só Eu acho que agora você tá me explicando Eu tô descobrindo uma coisa Que você provavelmente nos hotéis Na solidão da noite Folheando a Bíblia Sim Você se inspirou Sempre Pra fazer uma que eu adoro Ah Mestre Jonas Eu tenho muitas Eu não vio a ler Dentro da baleia mora Nestre Jonas Mas desde que completou maioridade A baleia é sua casa, sua cidade Tá dentro da lavada, suas gravatas, seus telos de linho E ele diz que se chama Jonas E diz que é um santo homem E diz que mora dentro da baleia com bota de própria E ele diz que tá comprometido E diz que assim no papel E vai bater o preso na baleia até o fim da vida Até o fim da vida Até subir no céu Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero carneiros e cabras passando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique e saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Essa é minha e do meu querido amigo Tavito Depois de muitos anos eu consegui trazer ele de volta para São Paulo E agora nós estamos trabalhando juntos, compondo juntos Fazendo um monte de coisa nova, tá muito divertido Bom, agora nós estamos trabalhando juntos